Fala galera, começando mais um vídeo no canal. Galera, se inscreva, compartilha esse vídeo, tamo junto, acompanha até o final. Galera, vou tá mostrando pra vocês hoje, pra quem não sabe, tá chegando um furacão aqui na Flórida, cara. Irmão, o negócio aqui começou a pegar de tal maneira que vocês não tem noção. Não tem água, sabe? Começou a faltar água nos lugares. É... Olha, o vento, como tá ventando. Pessoal aqui, cara, é um desespero do caramba, sabe? E aí tem faltado água, tem faltado as coisas aqui, né? Mas a gente tá aqui na luta, esperando aí passar esse furacão, né? Entre hoje e amanhã. Vou tá mostrando pra vocês um pouquinho das estradas, como estão. Tá ventando bastante, o clima também tá frio, né? Esfriou, tá vendo? Esfriou bastante. Mas é isso aí, galera. É vento, aqui o governador decretou estado de emergência, né? Por conta do furacão, né? Mas, ó... Céu bem fechado. Já amanheceu bem fechado hoje. E a gente tá aqui, ó, trabalhando na correria, né? De sempre. Vamos ver, galera, o que vai acontecer. Né? Aqui as pessoas tomam alguns cuidados, né? Tampar a janela, fechar a janela com madeira, plywood, né? E pra não ter avaria, né? Não ter nada nas janelas da casa. E a gente vai tá aqui aguardando. Vocês acreditam que ainda existem lugares que estão alagados ainda do último furacão, cara? Pois é, tem lugares ainda que estão alagados ainda do último furacão, né? E a gente torce pra que não alague mais, né? Entendeu? A gente torce, mas é... Mas eu acredito que vai chover bastante. Então, assim, é preocupante. É um pouco preocupante. Né? Então... Vamos tá torcendo aí. A gente já começou o dia pegando um pouco de chuva. Né? E me parece que vai ser assim o dia todo, né? O dia todo nós ficamos com chuva. Aí complica alguns trabalhos. Alguns trabalhos vão parar por enquanto, né? Por exemplo, quem trabalha na construção vão parar. É outra coisa. O aeroporto também vai encerrar, né? Hoje às quatro horas da tarde. Sem previsão de volta. Pra tá funcionando novamente. Funcionando, né? Os aviões, enfim. Os pousos. Enfim, galera. Acompanha esse vídeo, galera. Até o final. Deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal. Vai tá ajudando muito. Olha como é que tá, galera. O tempo, ó. Fechado pra caramba. Tá vendo? Muito fechado. Com certeza. Com certeza vai vir bastante chuva aí. Né? E... A gente tem que se cuidar aqui. Não tem jeito, ó. Tá vendo? Galera, uma coisa que preocupa muito aqui é por conta do vento, né, cara? O vento pode trazer... Voar alguma coisa dos telhados, enfim. Até galho, árvore. Né? Então, acaba que preocupa um pouco. Por esse motivo, né? Porque, ó. Como vocês podem ver, é muito aberto, né? Então, qualquer coisa que possa voar aqui na estrada, né? Então, o governador decretou estado de emergência, né? Para as pessoas poderem ficar a partir de horário em casa, né, cara? Para poder se abrigar. A gente não sabe a intensidade que vai chegar, né? Aqui. Com a chuva e o vento, algo... Qualquer coisa pode ser bem complicado, né? Tipo assim... Ser grave, né? Então... Eu sei que a gente tem que se resguardar de qualquer... De qualquer eventualidade que possa surgir. Mas, ó. Tá vendo? Chovendo bastante. Até que agora não. Deu uma paradinha. Mais cedo tava chovendo. Mas agora tá bem mais tranquilo. Vamos ver o decorrer do dia, né? Aproveitando pra mostrar pra vocês as estradas aqui, né? Tá vendo? As tetear, o que é o cara que tem, ó. Sempre tendo construção também, ó. Tá vendo? O pessoal fazendo construção. Então... Sempre preocupante, entendeu? Porque aqui na Flórida tem muitas árvores, ó. Muitas árvores, hein. Enfim. Essa estradinha aqui, cara, ela... No último furacão, ela... Ficou bem suja, bem... Bem obstruída, né? Pelos... Pelos galhos, árvores... Pelas árvores, e... E... Chegou uma parte também que ela lagou. Mas agora tá bem mais limpinho, né? Tá vendo, ó. São muitas árvores que estão em cima da pista, da estrada, né? Então, isso se torna perigoso. Quando começar a intensificar os ventos, a chuva, aí é um pouco preocupante, né? Passar por essas estradas assim. Olha, galera, como é que tá aqui também, ó. Começou dar uma garoada agora, ó. Tá vendo? Começou dar uma garoa. Vamos ver. Como é que vai ser, ó. Tá vendo? Céu bem fechado, cara. Mano, as lojas estão funcionando até então. Por enquanto. Ó, galera. Começou a chover, ó. Um pouco mais, ó. Tá vendo? Começou a chover um pouco mais. Aqui são por volta de... Meio dia e cinquenta agora. Vamos ver. Como é que vai ser, ó. Como é que atrapalha bastante os trabalhos, né? Que é o ar livre. Como as construções, enfim. Dependendo de algumas limpezas também. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai ficar. Mas, ó, é bastante chuva, cara. Aqui, galera, ó. Mostrar pra vocês, ó. Tá vendo esse lago aqui? O que que acontece? Tem umas casas ali, tá vendo? Ele... Com muita chuva, corre o grande risco de ele transbordar, né? Então, é um pouco preocupante aqui. Porque esse lago aqui, ele transbordou, né? Ele transbordou. Foi até essa cadeira aqui, ó. Esse banco. Ele tomou aquela parte toda lá onde o pessoal anda. Ele cobriu tudo, né? Ó, tá vendo? Tem mais casas aqui. Então, assim, com muita chuva e vento, ele acaba transbordando, né? Vamos ver o que que vai acontecer aí, né, galera?